A reabertura de academias de ginástica neste momento da epidemia é muito perigoso. O risco das pessoas contraírem ou transmitirem o coronavírus nesses ambientes de academia é grande e é muito difícil impedir que isso aconteça, por melhores que sejam as medidas preventivas que nós adotemos. Então o aconselhável neste momento é que as pessoas façam exercício físico, obviamente que ficar sem fazer exercício físico não é saudável, mas existem muitas alternativas para fazer esse tipo de exercício em casa. As pessoas podem improvisar alguns equipamentos ou materiais em casa para fazer exercícios ou até fazer alguns exercícios sem equipamento. E aí eu sugeriria que as academias, ao invés de oferecerem as aulas tradicionais dentro de suas próprias instalações, que elas oferecessem à distância, atividades à distância. Hoje eu tenho visto vários professores de atividades de educação física fazendo isso. Eles estão usando esses meios de comunicação online, que faz comunicação ao vivo, via internet, para oferecer instruções de atividade física ao vivo. Então uma sugestão seria nesse sentido. As academias podem organizar os seus alunos em horários específicos e oferecer aulas para elas de atividade física, para que elas possam fazer em casa mesmo, talvez até coletivamente, ao vivo, por intermédio desses meios de comunicação. Então eu lembro que realmente é muito importante fazer exercício físico. Se as pessoas puderem continuar fazendo atividades físicas nessa época de quarentena é importante, mas é muito importante que isso não seja feito nas academias, porque o risco de transmissão do coronavírus nessas condições é muito grande. Então vale aí a ideia de pensar e negociar com a academia de oferecer essas aulas por estratégias de comunicação à distância. E mesmo que as academias ofereçam estratégias variadas para evitar o coronavírus, isso vai significar circulação de pessoas. Então realmente assim, não é prudente as pessoas frequentarem as academias agora por causa do risco do coronavírus e a atividade de exercício físico, como eu falei, ela não é necessária que seja feita exclusivamente em ambientes de academia. Existem várias alternativas que nesse momento de quarentena são mais seguras do que ficar circulando por aí, indo e voltando para academias para fazer ginástica.